E agora vamos dar um passeio a um sítio diferente. Fui até o Congress Center, foi lá que decorreu o Congresso Anual do Landscape Ontario. Foi por acaso extremamente interessante ver a variedade não só de máquinas que são utilizadas pela esta indústria, mas também os diferentes produtos que foram por lá apresentados, incluindo o facto que estava presente pela primeira vez o Rhinox. Rhinox, estivemos lá a falar com o Phil e é essa a apresentação que vamos fazer aqui no programa diante da nossa. Landscape Ontario é uma associação vibrante que representa mais de 2 mil profissionais de hortícolas. Os membros são desenhadores de jardins, jardinheiros e gestores de neve, empreiteiros, desenhadores de paisagens, operadores e proprietários dos centros de jardins, arboristas, landscapers de interiores e de irrigação e contratores de iluminação da paisagem. Muitos dos membros da Landscape Ontario participaram no Congresso Anual da Associação e Indústria. Tivemos presentes no Congresso e falamos com Phil Perrier, representante da Rhinox. Phil, é isso a primeira vez que o Rhinox é aqui na Landscape Show? A primeira vez para o Landscape Ontario, sim. E o que você presenta aqui? Essentemente, todos os produtos que nós carregamos em nossa landscape line são certamente uma boa referência de tudo que é carregado em essa linha. Então, meia sobre o Rhinox. O que é? O Rhinox é um 20 anos de empresa que começou em Montreal, Quebec. O founder da empresa é um incrível visionário que tem o direito de experiência e o direito de conhecimento de esse negócio. Ele está, basicamente, mudando laterais do negócio. E o filho, o filho, que é jovem, vibrante e tem o direito de atribuir esse negócio muito bem. E o que eles produzem? Tudo masonry, qualquer concreto, qualquer produto, qualquer produto, estrutura, brick ou veneer, stone. E o que as pessoas devem fazer com esses stones? O que as pessoas devem fazer com esses stones? Idealmente. Houses? Em um ideal mundo, eles estão comprando de nós, pagando muito dinheiro e resellando isso para alguém. Não, mas a função da nossa aplicação é tudo de forma de estrutura. Então, você trabalha principalmente com os contratos? Primeiro, nós temos uma conexão com os contratos, mas é um mercado que nós deixamos para o nosso cliente. Eles são as melhores pessoas que falam com os clientes. Então, o público pode comprar diretamente do seu cliente se quiser fazer um projeto? Sim, e é muito do-it-yourself-friendly, também. Muito? Tell me, por exemplo, this fireplace, how friendly is it to do it? Well, this fireplace is, in fact, so friendly, Nelly, that it comes assembled, and all you have to do is drop it in the ground. Oh, really? It comes on a skid, all you have to do is drop it on the ground. Wow, you see, I thought I had to put all those pieces together, it looked like a puzzle. That's interesting. Is there different models of this one? There's different colors, there's different variations of fire pits, but this specific one is made out of a Celino product, which is a textured product or textured precast product. The only thing that we can change about this specific model is the color. We do have other material that is utilized for fire pits, though, so you can change the aesthetic value. So are all your materials made out of what, concrete? Precast concrete. Everything is precast, correct. But there's so many different colors. How do you achieve that? This is proprietary science that I can't tell you. Okay. I can't tell you. Now, the product, I don't know, how new is it in Ontario? Ontario, we started last year. Essentially, we started with an aggressive push into Ontario last year. We've always had a peripheral market in this province, but we've made a concerted and an invested effort in expanding this market, and it's been a very successful year. And where can people find information on it? Rhinox.ca lists our dealers, lists the product components, specifications, skid volumes, everything else. And in terms of guarantees, like, is there a guarantee on a piece of rock? Lifetime guarantee. Whose life are we talking about? The homeowner? Whose life is it? Product life. Product life. And so that means what? Any specific year, number of years? No. Product, it's a lifetime warranty. If it's a faulty, an issue attributed to the manufacturing process that deems it faulty, absolutely. Really? So something cracks or something like that, and it was... If it's not the contractor's fault or it's not the homeowner's fault, absolutely, Rhinox will replace it. Oh, I see. And I know that you're doing some things with CityLine. Tell me about it. What are you guys doing there? Well, last we showcased our... Last time we were on was with Frankie Flowers. We showcased our permeable pavers. We have potentially a date at the end of this month where we'll be showcasing an Apre ski application, and our fire pits will be utilized there. Wonderful. Wow, great. Well, I know that you also have a great relationship with Melo's landscaping, which is our Portuguese landscaping connection. Do they carry the stone? The Portuguese Prime Ministers all carry our product, absolutely. Yes, the Melo family have been big proponents of Rhinox, and without them, the reality is we wouldn't have had as successful a year in Ontario as we've had. Great. Well, thank you, and have another successful year. Thank you, Melo. Thank you so much. Thank you. Thank you, Cesar. Yeah, great time. Membros do Landscape Ontario têm o compromisso de manter confiança e segurança da profissão de horticultura, de incentivar e apoiar a educação e pesquisa no domínio da horticultura. Foi giro, não foi? Foi muito interessante ver todos os produtos que foram por lá apresentados. Mas, e particularmente, falamos com o Rhinox, que era a única companhia que nós sabíamos que pertence a um luso-canadiano, que é residente em Montreal. São um produto que todos devem de procurar, não só pelo facto de ser luso-canadiano, obviamente, mas pela qualidade que ele tem. E aquele Fire Pit que apresentamos, daqui a duas semanas vamos começar um sorteio aqui no programa de Gente da Nossa. E alguém vai ganhar, um dos telespectadores do programa de Gente da Nossa, vai ganhar aquele Fire Pit para este verão ter no seu quintal, no seu jardim. E de poder depois convidar-me para ir passar por lá, enquanto vamos lá, talvez assar o quê? Porque é que vamos lá assar o chouriço, não, não, sardinhas lá, não. Mas o chouriço era uma boa ideia. Castanhas, está o Cesar a dizer castanhas, também não é uma má ideia. Só que no verão não há muitas castanhas, ele não sabe muita coisa da cozinha. Vamos agora ter mais bons conselhos dos nossos patrocinadores e continuar com o programa.